E a época de colher Ó, já tá cheio de florzinha E parece que o nosso mamãozinho aqui tá cheio de florzinha Bom, é época de plantio, é época de colheita, tristeza pra planta Alegria pra mim, esse daqui é o último que eu vou tirar Ó, vamos lá Já nasceu o lobo, já saiu O ruim é os bichos que de vez em quando comem o da broca Aí ó, madurinho, madurinho Ei Leite Pode apontar, se for macho não nasce nada Essas florzinhas também é macho E essa daqui é uma flor de abóbora A flor menina, olha só Ela já vem com a barriguinha, tá vendo? Só não sei se vai firmar Bem diferente da flor macho Ela pequenininha, eu consegui pegar ela aqui no segundo dia de nascimento Olha, que bonita E eu passei a faca aqui, ó O nosso bichinho aqui tá querendo até explodir, ó Olha só que maravilha Partindo aqui no meio Vou dar uma pausa aqui porque eu vou ter que rasgar Olha que maravilha, gente Isso daqui na panela vai fazer um sucesso Vou até separar uma sementinha dessas Pra poder, como é que se fala? Replantar uma época depois Basta uma sementinha dessa daqui, ó Que ela vira Um pezinho de Um pezinho Aí você vai Colocando aí uma ou duas À medida que for crescendo Eu já tô colocando ali um outro Uma outra espécie de abóbora Ela já deu o pé Já misturou ali com a Com o pé desse daqui Agora uma coisa que eu fiquei triste É que A maioria das minhas abóboras Já estavam ficando grandinhas Mas Entrou um bichinho por aqui, ó E comeu elas todas As abóboras abortaram Bom Nem todo dia a gente ganha tudo, né? Essa é a última que eu tirei do pé A primeira foi pra minha cunhada E ainda se divertimos um pouquinho Os bichinhos ainda comeram algumas Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Muito obrigado por assistir Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye Pessoal, olha que delícia de hortelã Que lindo, verdinho Eu colhi pra fazer um chazinho Chá de hortelã é tudo É pouco É todo dia E fresquinho E é só pra dois Isso daqui não tem preço Pra muitos Pode ser pouco Mas pra mim é o suficiente Um pouquinho todo dia Obrigado Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.